Airtime é considerado um dos melhores touros que já surgiu no mundo dos rodeios. Então, por que será que ele nunca conquistou o título de touro do ano da PBR? E por onde anda essa fera selvagem das arenas? Veja agora no Rodeio em Ação. Olá, sejam todos bem-vindos! Eu sou Thiago Arantes e nesse vídeo eu vou contar a história de um touro americano chamado Airtime, que para muitos foi o melhor touro que já passou pelo campeonato mundial da PBR nos Estados Unidos. O Airtime, ainda jovem, foi comprado por 150 mil dólares pelos seus proprietários, o Jared Allens, da Pro Bull Team, e o Matt Sharpen, da Phenom Genetics. Analisando a estatística e o perfil da sua carreira, vemos que o Airtime pulou na PBR de 2013 a 2017, fez 39 saídas oficiais e teve apenas uma parada, atingindo uma média de 44,08. No começo de 2014, o bicampeão mundial Justin McBride retornou de sua aposentadoria para participar do grande evento chamado The American. É, e ele encontrou pela frente o Airtime, que mostrou ao veterano o caminho de volta para sua aposentadoria. Esse foi um dos caras mais duros que já surgiu no mundo do rodeio, e o Airtime arrancou a perna dele como se escorregasse num sabão. O McBride até parece que fala para os amigos ali no British, o que eu fui inventar de montar novamente? O corpo dele vai para frente e o movimento da paleta tira a perna dele da posição, aí não tem perdão. Na sua sexta apresentação na PBR, em março de 2014, na cidade de Phoenix, o brasileiro Renato Nunes tornou-se o primeiro e o único a permanecer 8 segundos sobre o seu longo. Uma grande montaria de Renato Nunes. O Airtime atingiu 45,50 e rendeu 92,50 nessa montaria. Notem a manobra dele, já saiu girando para a esquerda e para trás. Ao longo da carreira, ele foi aperfeiçoando as manobras e pegando mais malícia para articular o pulo. Tanto é que nos anos seguintes, o Renato montou outras 4 vezes no Airtime, porém, nenhuma com sucesso. A última tentativa aconteceu na final mundial de 2015, em Las Vegas. Por coincidência, foi o evento de despedida do Renato. Nessa performance, o Airtime atingiu 47 pontos individuais. Que saída fantástica! E a gente percebe que o Renato deu o seu máximo, foi guerreiro. E aí está o rei dos puladores retornando aos currais. E essa pelagem malhada preta e branca é linda, é ou não é? Era um touro imponente. Perceberam que a manobra dele também foi para a esquerda, né? No entanto, meus amigos, ele começou a pegar mais impulso a cada pulo. Parecia que tinha mola nas patas, obrigando o Renato a abrir o corpo e ser puxado para frente. Pela imagem de cima, dá para ver o braço do Renato esticando e o lombo do touro torcendo. Além de Renato Nunes, outro competidor também montou no Airtime cinco vezes, que foi o bicampeão mundial da PBR, J.B. Money. Que surrada no chão, escutaram o barulho? Foram cinco tentativas em vão, pois em todas elas, o Airtime pôs o J.B. no chão. E olha que ele já parou em todos os grandes touros da época, incluindo o famoso Bushwacker. A verdade é que o Airtime fez o J.B. parecer um novato sobre ele, comendo poeira. Uma das características da história é pular mexendo o lombo. Observe as imagens. A troca de patas e ele desarrumava o assento do competidor em cima. Dessa forma, ele foi ganhando respeito. Depois daquela parada do Renato Nunes, o Airtime derrubou 29 competidores consecutivamente. E eu separei algumas das suas principais saídas. Confira. Essa é a saída do Joseph McConnell em 2014. Eu achei que ele fosse dar uma cambota pela envergação da traseira. Na maioria das vezes, ele enroscava no brete e aí decolava voo. Reparem a distância que as patas dianteiras estão do chão. Esse é um sintoma de que o touro possuía muita impulsão. E quando bate as patas no solo, a pressão nas pernas é grande e ejeta o boiadeiro de cima, fazendo pose para a foto. E sozinho, ele quase dá um front flip. Nessa saída, ele obteve a nota de 47 pontos. Em sua carreira, ele teve duas notas de 47,50. A primeira delas em Tulsa, Ótula, Roma 2014, ao derrubar o americano Casey Reyes. Sem dúvida, é uma nota atingida por poucos touros de pulo na PBR. E ele apresentava todos os quesitos, pulo, coice, giro, intensidade e dificuldade. Kaique Pacheco também foi uma das vítimas dessa fera. Outro campeão mundial que passou sobre o seu lombo foi Guilherme Marque. Ah, bichinho bonito, estouro do focinho preto, hein? E a saída do Airtime é onde ele ganhava a maioria dos competidores. Ele já explodia sua energia lá dentro. Saía curto da dianteira no brett e já vinha rápido para a esquerda, afastando o competidor para a garupa, uma combinação que derrubava o peão. E olha o que esse bezerrão fez com o João Ricardo Vieira. Isso já foi em 2016. O narrador fala, explosão. É, de fato, a pressão com que estouro colocava era muito grande. 47 pontos foi a nota conquistada pelo Airtime. No replay, observe como ele ergue a traseira e torce ela, empurrando o corpo do João para frente. Ele não somente ergue a anca, como ele dá um prancheado nela, torcendo o lombo e despejando o competidor. É um touro que erguia bastante a dianteira e, na sequência, já erguia a garupa torcendo ela, jogando o corpo do competidor para frente. Foi dessa forma que ele derrubou o Jazz Lockwood em 2016. Aliás, o Jazz não caiu dele. Literalmente, ele foi arrancado de cima. Escutaram a pancada do capacete na cabeça do touro? É, ele derruba a revelação americana e desfila na arena para receber 47 pontos e 50, a maior pontuação da sua carreira. Isso foi antes do Jazz servir campeão mundial. E ele disse na entrevista que esse era o touro mais duro que ele havia montado. Observem a foto desse povo. Ele ficou a 90 graus, obrigando o corpo do Jazz a ir para frente. Poucos touros fazem isso. É uma habilidade imigualável. Essa é uma saída dele em 2017 com o J.W. Hertz, o campeão mundial da PRCA. Essa foi uma das últimas apresentações do Airtime e no final desse vídeo eu conto o porquê ele se aposentou. Observando a trajetória desse touro, podemos rotular ele de selvagem, louco e atlético. Selvagem por não aceitar ninguém em cima, até mesmo dentro do brete. Louco pelo seu jeito de pular se contorcendo. E atlético porque o seu vigor físico, a agilidade e a intensidade era de um verdadeiro atleta de alta performance. Mas aí você me pergunta, Thiago, com tanto talento e habilidade para pular, por que o Airtime não conseguiu conquistar nenhum título de touro do ano da PBR? De fato, essa é uma lacuna que ficará marcada na história desse touro para a tristeza dos seus proprietários e fãs. Mas tem uma explicação. Diferente do que acontece hoje, naquela época, o procedimento de melhor touro do ano funcionava assim. Os touros eram votados pelos competidores e aqueles com mais votos pulavam duas vezes na final mundial e a maior média dessas duas saídas ganhava como melhor touro do ano da PBR. E em todas as vezes que ele participou da final mundial, o seu rendimento não foi tão bom quanto no decorrer do ano. Vejam dois exemplos disso. Essa é a final mundial de 2014, onde o João Ricardo Vieira montou nele. Por ser um touro explosivo dentro do brete, em toda a montaria colocavam essa corda para ele não empinar. E de fato, não foi uma boa saída. É, o João apelou com 4 segundos, porém recebeu a opção do repete. Ele se enrosca na saída, não consegue ter uma boa ação, se perde, cai à traseira. E aí, na sequência, o João apela, interrompendo a montaria. O touro é avaliado até aquele quarto segundo. A nota do airtime foi 40,75, jogando ele para baixo na tabela e tirando as chances dele brigar pelo título do ano. Essa temporada foi vencida por Bush Wecker. Uma outra situação como essa aconteceu nas finais de 2015, onde ele era um favorito. E na primeira saída já havia conquistado 47 pontos. Observem o Rubim Barbosa distraindo o touro para que o Ryan Dertille pudesse sentar na corda. Outra saída ruim, apesar de ter pulado alto. O tempo gasto na largada custou muito. Repare que ele pareceu um cavalo empinando. E a cada segundo sem ação, se reflete na pontuação. A nota dele foi 42,50, mais um título perdido por causa de uma saída ruim. A falta de um título da PBR não tira o mérito e o brilho da carreira desse touro. É como o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são os melhores jogadores de futebol do mundo, porém nunca venceram uma Copa do Mundo. O Airtime foi aposentado no primeiro semestre de 2017, pois o Matt Sharpen notou que ele estava com uma lesão na coluna e isso poderia se agravar. Hoje, o touro vive tranquilo em sua propriedade e participa de um processo de reprodução genética. E esse foi um resumo da história do touro Airtime. Deixe aqui o seu comentário sobre essa lenda dos touros puladores. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em todos os grupos, espalhe para todos os seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e eu te vejo em breve. Tchau, tchau.